Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Like Batman 3 Beyond Gotham pra platinar este jogo aqui no Playstation 5. Galera, no vídeo anterior a este aí, pra quem tá assistindo a sequência no canal, eu fiz coletando todos os blocos vermelhos, né, das fases, pra facilitar pra mim continuar a fazer o 100% das fases, porque tem muitos personagens pra serem desbloqueados. Aliás, deixa eu até comprar os personagens que já estão disponíveis aqui. É... Então eu coletei lá os blocos vermelhos, né, pra gente tá facilitando a minha vida aqui pra coletar tudo das fases 100%, beleza? Vai ter o detector de minikits, detector do Adam West, de Fischer de Personagem, enfim. E vamos lá, Bane 100 mil, Capanga do Cocodilo 10 mil, aqui temos Manta Negra 50 mil, Mulher Gavião 25 mil, Silêncio 25 mil, aqui temos um que é Mulher Gato 1966 também, não vi o preço, Homem Morcego 25 mil, Shazam 250 mil, Shazam vai ser bom, né, pra eletricidade e tudo mais, Charada 1966 100 mil, Aqui temos Guerreiro do Lanterna Vermelho 10 mil, Capuz Vermelho 250 mil, Pinguim 1966 200 mil. Eu acho que esses aqui são todos... Ah... Que eu tenho aqui pra comprar. E, galera, mais uma coisa. Eu vou precisar de um personagem que eu vou até olhar, antes da gente começar aqui a fase, um personagem que encolha. Eu lembro só do Atom, deve ter também outros personagens que encolhem. Eu vou ver como é que desbloqueia, a gente já vai ver no começo desse vídeo pra continuar tudo certinho, bonitinho. Galera, falei besteira, eu fui conferir aqui num vídeo do YouTube pra confirmar uma teoria também que eu disse no vídeo anterior dos blocos vermelhos, que eu ia ver se era possível. A habilidade, deixa eu ver, não dá pra pausar o jogo aqui, deixa eu sair novamente, peraí. É todo um preparativo que tem, né? A habilidade aqui de mini personagens, ela funciona pra você entrar em lugares pequenos, então não precisa do Atomo, tá? Se você já tiver essa habilidade comprada, já vai te ajudar. Fase número 3, galera, é para o espaço. Para o espaço... Eu não sei qual lado aqui é o mais rápido. Cadê? Essa aqui? Essa aqui, ó. Para o espaço, a gente só coletou aí um personagem, um mini kit. Eu acho que eu sei onde é que tá cada um deles aí pra mostrar pra vocês, né? Pra quem vai ver o 100% da fase. Tem que colocar sempre no jogo livre, sempre falando. O personagem foi coletado na primeira parte e o mini kit foi coletado na segunda parte. O da segunda parte, galera, é muito fácil, porque vai ficar voando lá em volta da... De alguma coisa lá, estação espacial, sei lá. Vai ficar voando lá e vai ser muito fácil, tá? Vamos lá. Primeira parte aqui. Vou pegar aqui o... Deixa eu ver. Caçador de Marte. Caçador de Marte. Simbora. Ok, vamos nessa. Liberou. Aqui já tá indicando, galera, um negocinho aqui que é magnético. Eu já vou fazer ele. Vamos primeiro fazer esse negócio do Batmirim aqui, que ele quer um capuz. Do Batman, né? Que é um capacete, um capuz, um capacete, né? Esse negócio aí, galera, ele está... Se eu não me engano, ele está aqui atrás. Só que eu acho que tem uma passagem. Deixa eu confirmar aqui. Vou derreter. Vamos ver juntos. Se eu não me engano, tem uma passagem. Eu vou ter que ver onde é que é essa passagem. Ok, derroteu. Ó, lá atrás tem uma passagem e tem ali um negócio, que é o capuz, tá? Essa passagem aí, eu não lembro onde ela fica, tá? Então, eu vou ter que achar com vocês aqui. Provavelmente não deve estar muito distante, eu imagino, tá? Bom, mas enfim, eu vou achar onde é que está essa passagem e vou mostrar para vocês. Vou fazer o seguinte, galera. Enquanto eu procuro a passagem, vamos fazer outras coisas, porque eu já fiz aqui algo achando que ia achar a passagem e não era. Tem um negocinho que vai estar nesse canto aqui, você vai derreter, né? Usando um personagem que tem um raio de calor. Derreteu ali, beleza? Vai construir essa plataforma lanterna. Vamos colocar aqui um lanterna e agora vamos ver o que vai acontecer, porque eu também não sei. Mas isso aqui não faz parte da fase do modo história, tá? Então é alguma coisa. Lançou ali um foguete. Foguete é um minikit. Minikit, o primeiro que a gente vai coletar. Vamos lá pegar. Vamos direto, vamos direto, vamos direto, vamos direto. Aqui. Beleza. Primeiro minikit. Já que eu não achei aqui a passagem, por enquanto. Peraí que o jogo vai ficar mostrando essa transição de câmera aí, peraí. Pronto. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o negócio magnético aqui, ó. Peraí. Tá aqui. Aqui precisa de um personagem magnético. Temos aqui o Robin 1966. Um de três. Eu já sabia que era mais de um. Vamos achar os outros. O outro tá lá pé, ali, ó. Tá aqui em cima e o outro lá atrás. A gente vai ganhar, acho que, mais um minikit. Acho. Desceu. Robin. Pronto. Dois de três. Bora lá pro próximo. Beleza. Minikit, galera. Então era realmente um minikit. Vou construir isso aqui, porque a gente vai precisar, né? Futuramente pra passar a fase. Tem uma detecção pra fazer com o Batman. Batman. Peraí. Detectou ali. Já foi. Já pode parar. Pronto. Já foi. Vamos lá. Ver aqui outro minikit. Ou personagem, né? A gente tem o detector aí das coisas. Ah, esse aqui que tá marcando é o próprio... Batmanim, né? Então vamos fazer outra coisa aqui. Como eu disse, esse negócio de detector aqui vai me ajudar, tá? Aqui, se eu não me engano, vai ser um negócio com o traje do Robin. Deixa eu pegar aqui o traje do Batman Sonic. Aquele traje de proteção, que no caso ele suga as peças, tá? Provavelmente todas as fases que tiver que usar esse traje aí, galera, vai ter que pegar também pra um minikit, né? Peças pra um minikit. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Vou colocar o Robin normal, que ele vai tá aqui. Aqui, ó. Traje de proteção. Esse traje aqui, ó. Ele consegue sugar essas peças. No caso, é 25 pra construir algo pra passar a fase, que vai ser aqui mesmo. E 25 pro minikit. Minikit é o personagem, que eu não lembro exatamente o que vem. Aqui eu acho que tem mais, hein? Tem mais aqui? Não. Aqui não tem mais. Sem problemas. Vamos colocar aqui um personagem que voa, porque tem mais aqui em cima. Volta. Desce. Trocou. Cadê o Robin? Aliás, se por acaso você trocar de personagens, por exemplo, trocou lá pra baixo, né? Pro outro personagem colocar o Robin, não pegue as peças com o Robin que tá zerado. Pegue com aquele que você já começou a pegar, porque senão vai dar errado, tá? Pelo menos eu acho que vai dar errado. Mais peças. Preciso de mais algumas. Será que tem mais? Deixa eu ver. Não. Tá faltando mais algumas aqui, galera. Pera aí. Eu acho que aqui não vai ter, porque geralmente é onde tem negocinhos coloridos, né? Vamos tentar achar aqui onde é que tá as últimas peças coloridinhas. Bom, ali não tá. No começo, será? Bom, vou achar e vou mostrar pra vocês. Galera, enquanto eu tava procurando mais peças ali, ó. A passagem tava aqui atrás mesmo, ó. Tava aqui perto. Geralmente o jogo não deixa a passagem muito longe, né? Eu que, na verdade, nem observei. Então, vamos pegar aqui o capacete do Batmirim. Que era pra pegar, mas ele não pegou. Pera aí, amiguinho. Amigo, pega o capacete. Pegou. Pronto. Vamos lá levar agora para o Batmirim. Que é o capacete do Batman. Pera aí que a gente vai ver o negócio das peças ali. Foi, foi. Prontinho. Vai ganhar um personagem? Acho que é um personagem. Ih, não ganhou nada. Ué, como assim? Como assim? Eu já tinha coletado? Ué, essa eu não entendi. Eu não ganhei foi nada, galera. Será que eu já tinha coletado? Eu não, não... Enfim, você vai saber como é que pega aí o capacete do Batman, tá? Porque pra mim eu não tinha coletado não, galera. Por essa eu não tava esperando não. E aqui está o resto das peças, ó. Tava aqui... Você tem que usar o Batman ali pra quebrar aquele vidro, né? Colocar aqui o Robin. Ainda estou usando o mesmo Robin. Ele tá com 45. Agora vai pra mais de 50, né? Belezinha. Pegou ali as peças. Vamos ver agora o que a gente precisa fazer. Pera aí. A gente tem que mexer aqui, ó. Colocar aqui o próprio Robin novamente. Cadê o Robin? Robin, Robin. Esse Robin aqui não serve. Tem que ser esse aqui, ó. Pronto. Coloca aqui o traje tecnológico dele. Pronto. Vai sair as peças pra gente construir. Não, não vai sair as peças. É uma ponte. Uma ponte. Vamos ver se é aqui. Será que é aqui que vai vir as peças? É aqui que vai vir as peças. Vai vir o negócio aqui pra gente colocar tudo logo de uma vez aqui, né? Troca o traje. Pera aí, galera. Vamos chegar lá no traje. Pronto. As primeiras peças, as primeiras 25 peças que você vai colocar é pra fazer alguma coisa pra você passar a fase e depois você vai colocar de novo e vai ganhar o minikit, né? Ou personagem, um dos dois. Eu acho que é o minikit. Vamos lá. Espera aí. Pronto. Foi, ó. Aí ele pede de novo, ó. Vamos. Muito bem. Mais um minikit. Aqui, no caso, tá faltando mais um minikit, né? Essa parte que são quatro. Já está sendo indicada ali, ó. Tá lá pra dentro. Lá pra dentro ali, ó. Pra mexer ali, a gente vai precisar explodir. Aqui. Meu Batman. Traje de demolição. Pera aí. Mais um. Pronto. Agora sim. Traje de demolição. Vamos precisar do Robin com o traje de iluminação dele. Pronto. A gente já tem luz infinita. Pelo menos era pra ter luz infinita. Ah, acho que tem que dar uma carga primeiro, né? Pronto. Deu uma carga, já era. Pronto. Aí aqui a gente vai pegar um transporte... Um transporte não, uma máquina pra entrar ali nessa área, né? Essa máquina aqui a gente vai ter que chegar nesses pontos específicos pra fazer essa escavação, né? Deixa eu dar uma ré aqui que eu acho que eu fui demais. Pronto. Agora foi. Mais um aqui na frente. Dois de quatro. Mais um aqui. Não tá indo. Pera aí. Foi demais. Caraca, é muito específico. Foi. Agora foi. E agora falta só um. Esse aqui eu acho que eu já peguei. Acho que até é um personagem. Mas ele tá indicando alguma coisa aqui ainda. Esse aqui eu tenho quase certeza que é um personagem, galera. Ah, não. É ficha de traje, ó. É ficha de traje. Não é personagem, não. Ficha de traje, meus amigos. Bom, ele tá saindo. A gente vai entrar novamente, tá? Vamos entrar de novo aí. Deixa eu ver se dá pra entrar de novo. Vou pegar aqui a carga. Dá pra entrar de novo. Vamos ver se tem o mini kit, alguma coisa lá dentro, né? Não dá pra entrar de novo? Não dá pra entrar de novo. Como é que eu vou pegar, então? Se tá lá dentro. Vamos derreter isso aqui e vamos dar uma olhada. Porque esse aqui realmente pra mim tá sendo um mistério aqui pra resolver. Esse aqui é o combustível infinito. Ah, é o... Homem borracha. Vou usar aqui, galera, a habilidade ali do mini personagem. Vamos ver se ele consegue passar aqui, ó. Não consegue passar. Aliás, não só não consegue passar, como ele também precisaria do traje de iluminação, né? Acendeu. Será que ele passa agora? Não passa, ó. Mas tem ali... Aqui, galera. Nossa, não precisa nem fazer nada disso, não, ó. Não precisa nem fazer nada disso. Vamos lá. Colocar aqui o Homem borracha. Passou. Tá na escuridão. Colocar o Robin. Traje de iluminação. Traje de iluminação. Agora que tem uns... uns planetinhas aqui em cima. Tem mais? Tem mais um planetinha ali, ó. Vamos construir alguma coisa. Uma cabine telefônica. E o último minikit dessa parte. Agora podemos ir para a parte 2. Parte 2, galera. Esse aqui... Só tem uma explicação. Você vai pegar ele aqui de um jeito ou de outro. Você vai ficar atirando aqui. Você vai acabar pegando ele, tá? O minikit aí. Eu não sei dizer exatamente onde ele está. Porque eu já coletei durante o modo história. Provavelmente você vai ter coletado ele também. Mas se você não coletou, ele vai estar voando por aqui. Você vai atirar e vai pegar ele, tá? Resumindo, é só isso. Então já vou cortar direto também para a parte 3. Pronto. Cá estamos nós na parte 3. E aqui tem bastante coisa. Começando por um minikit aqui no... longinco do mapa. Que no caso não está aqui. Ele está mais abaixo. Espera aí. Vamos ver. Aqui, ó. Prontinho. Vamos usar aqui para... Aliás. Temos aqui também o... Adam West. Perigo. Ele está aqui no satélite, ó. Beleza. Vamos usar o flash. Cadê o flash? Para se locomover aqui. Porque o flash é um pouco mais rápido, tá, galera? Uma coisa que você pode fazer também. Que eu acho que eu vou fazer agora. É liberar logo todas as partes. Para você conseguir fazer tudo de uma vez, ó. Aqui a gente vai precisar do ciborgue. Com traje magnético. Para poder parar esse negócio aqui, ó. Pronto. Parou. E o próximo vai ter que usar o ciborgue com traje de demolição. Espera aí que o ciborgue morreu. Traje de demolição. Já passei. Aqui, ó. Virou. Virou. Aliás. Acho que não precisa nem mirar. É só apertar. Ele já vai jogando os explosivos dele. Beleza. Mais um. E aí você já libera tudo, entendeu? Já libera tudo. Já vai dar para fazer tudo. Prontinho. Lá vem o Superman. Beleza. Coloca aqui agora um personagem que derreta coisas. E não. Não é para passar para outra parte da... Aliás. Para outra área, né? Não é a parte, não. É a área. Deixa aqui construído, mas não faz ali o negócio. Porque aqui tem mais coisas para fazer. Tem umas caixas de presentes do Coringa. Eu vou colocar o flash novamente. Para a gente ir mais rápido. Essas caixas de presentes aqui do Coringa. Que você precisa quebrar. Depois que sai para fora essa tela aqui do Coringa, tá? Aqui tem algo para a gente fazer. Espera aí que eu vou dar continuidade nas caixas de presentes do Coringa. Espera aí. Foi. Pronto. Aqui acho que é só duas. Vamos lá. Aquele ali está indicando. Não é. Aqui tem mais uma. Três. Vamos ver onde tem mais. Tem mais, tem mais. Não pode encostar nessa torreta ali, galera. Senão, dá ruim. Isso aí não importa, tá? Vamos descendo, vamos descendo. Aqui, mais uma. É só ir procurando, né? Isso aqui é bem tranquilo que é só ir procurando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Faltando uma, está faltando uma. Ali na frente, ó. Já achei. Ah, não. Essa aqui eu já fiz. Esse aqui eu já tinha feito. Aqui. Beleza. A última. Espera aí. Eita, o Flash não para de correr. Pronto, foi. Mais um minikit. E tem aquele outro lá em cima, ó. Que está marcando. Que tem que apagar o fogo ali. Dá para usar o Superman. Que ele tem ali o bafo de gelo dele. Superman. Aqui é mais um minikit, ó. Tá bom, já. Tá bom. Mais um minikit. Ota, vai Superman. Pronto. Depois que fez tudo isso. Você vai ir lá naquela parte lá que a gente fez aquela plataforma do Flash. Por alguma razão, os personagens voadores nessa parte que eles não voam. Então, por isso que eu estava usando o Flash para se locomover mais rapidamente. Vou fazer a construção para ir para outra área, né? Isso aqui é só para ir para outra área. Beleza, entrou. Ok, vai ter o cutscene. A gente vai pular. E aqui tem o bloco vermelho que eu já coletei. Mas eu vou mostrar para vocês onde fica. Bloco vermelho, galera. Já vou mostrar logo de cara. Ele fica aqui, ó. Tem que puxar essa alavanca. Puxou a alavanca, vai liberar esse jato aqui, ó. E o jato vai liberar as peças da plataforma do Homem Borracha. Aí é só colocar o Homem Borracha ali que você vai pegar. Espera aí que eu vou colocar ele ali, tá? Borracha. Eu já coletei, mas é só para vocês verem. No lugar da moeda roxa seria o bloco vermelho, tá? Vamos lá agora fazer as outras coisas. Vamos colocar aqui o Superman de volta. Tem aqui os negócios de presente que estão voando aqui. Essas caixas de presente com balão e tal. São cinco. Tá bom já, né? São cinco desse negócio de presente, ó. Tem uma caixa de presente ali no canto. Tem outra aqui. Tem mais uma aqui embaixo. Vai, Superman. Travando aqui. Quatro. E mais uma ali voando, ó. Cinco. Beleza. Mais um minikit. Só tá faltando um. Nesta área aqui vai precisar do Brainiac. Que é para encolher. Rá encolhedor. E aí aqui, sim, galera. Seria a parte que você usaria ou o átomo. Ou outro personagem que encolha. Ou se você coletou todos os blocos vermelhos igual eu. Dá para usar a habilidade mini personagem. Que era um teste que eu estava com dúvida, né? Mas acabei vendo aí em outro vídeo que a pessoa usou essa tática aqui e deu certo. E realmente dá certo. Só que, no caso, eu caí. Olha lá. Pode ser qualquer personagem, tá? Não precisa ser o Brainiac, não. Quebrou ali as peças. Agora a gente vai sair para pegar o minikit do lado de fora. Aliás, não dá para sair por aqui, não? Espera aí. Se não dá para sair por ali, deve dar para sair por aqui, né? Enfim. Se não dá para sair, troca para outro personagem e vai estar tudo certo. Deixa eu voltar aqui a forma normal. Acho que vai até bugar ali o personagem que está lá dentro, hein? Pronto. Último minikit. Eu acho que coletamos tudo, né? Não, está faltando um personagem. Que está aqui dentro. Perdão. Precisamos do... Habilidades magnéticas, né? No caso, o Robin, em 1966, ele tem já direto. E foi esmagado. Raio de calor. Fazer o formato, que é o formato de um morcego. Tem muitos inimigos aqui para nos incomodar. Nossa, cara. Ele não para de chegar. É que eles ficam no meio aqui do raio laser. Ele está dando errado. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Tomara que nenhum deles fique no caminho, tá? Foi. Deu certo. E ali dentro está a ficha do personagem. Que é a... Miss Marte, né? Terminar de derreter isso aqui. Pronto. Beleza, galera. Agora sim a fase está 100%. Podemos voltar à torre de observação, salvar e sair. E está tudo certinho. Dinheiro, 100%. Herói de verdade. Adam West em perigo resgatado. Todos os minikits. E senhorita Marciana, né? Que é a Miss Marte, né? Garota de Marte, sei lá. E os outros personagens foram a Mulher de Gavião. E... Acho que o Shazam. Acho que foram esses aí, né? Não sei se dá pra ver aqui. Vamos ver se dá pra ver. Besteirinha do fim do vídeo. Espera aí. Vamos ver se dá pra ver aqui qual foi o personagem. E o destruído... Não, não dá, galera. Se você entrar na fase, vai dar pra ver. Mas enfim. Se você gostou do vídeo e te ajudou, deixa o like, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.